Meus amigos, sol de vidro, sol de vidro escurecido Encobro a luz que me habita, não por ser feia ou bonita Mas por ter assim nascido, sol de vidro escurecido Mas por ter assim nascido, não me atinja ou não me toque Meus amigos, sol de vidro, sol de vidro escurecido O tempo para os cães é sete vezes mais implacável do que para nós seres humanos Nunca consegui aceitar as explicações baseadas em um cálculo matemático fácil Simplificado que pensando bem só tem desvantagens Diz mais ou menos assim Um ano de vida humano equivale a sete anos de vida para os cães Ou seja, se o bicho tem dois anos, na verdade multiplica por dois E é como se ele já tivesse quatorze anos E aí que mora nossa dor Eles morrem cedo Cedo demais No máximo dez, doze, com sorte, quinze anos e ficamos sem eles Com quatorze anos pelas contas Nosso cãozinho de estimação teria vivido mais ou menos uns noventa e oito anos Eu entendo esse cálculo Mas não aceito nada bem a realidade dessa inflação Que consome a vida dos cães sete vezes mais depressa Nunca me pareceu justo E eu digo por experiência própria Minha família nuclear se constituiu não apenas com o casamento da minha mãe com o meu pai Ainda solteira, minha mãe tinha um cãozinho chamado King E quando eles casaram, King foi morar junto com eles Meus irmãos e eu nascemos achando que o cachorro da raça Basset era parte do nosso mundo Ele desafiava as tais contas Porque viu todos os quatro filhos de sua dona Nascerem e crescerem até uns quatro, cinco anos por aí King naturalmente tinha o direito de ser ciumento Teve que dividir nossa mãe, que antes era só dele, com mais cinco seres humanos Precisei viver muito para entender aquele mau humor do bichinho Um dia ele partiu Mas depois dele vieram outros cães para nossa vida Tantos que eu precisaria de um livro inteiro dedicado a cada uma e cada um Em algumas ocasiões, a numerosa prole enchia nossa casa de alegria As formas como foram parar em nossa casa também foram variadíssimas Tal como suas raças, idade, tempo de permanência e formas de partir Por conta desse longo convívio com cães De todos os tipos, personalidades e tamanhos Meus irmãos e eu nos tornamos especialistas na compreensão da natureza Hábitos e significado de cada comportamento, gesto e reação deles Somos bons intérpretes do que sentem e querem esses bichos tão maravilhosos Esse conhecimento intuitivo é bastante valioso para dar qualidade às relações que estabelecemos com eles Na verdade, eu acho que eles sabem mais do que nós Eu diria que os cães nascem sabendo Sabem nadar Sabem curar sua própria dor de barriga Escolhendo e comendo o capim certo Sabem ler almas boas e almas más Sabem o segredo do amor fiel e incondicional E também sabem quando estão morrendo Enquanto nós, os humanos Precisamos de 80, 90, 100 anos Para aprendermos o que realmente importa nessa vida Os cães tiram de letra em pouco mais Mais ou menos em uns 15 anos Valeu Você é doido? Tenho fumo por vestido Mas por assim ter nascido Não por ser feia ou bonita Envolvida no que digo Nem cobrou luz que me abriu Você é doido? Você é doido? Você é doido que me abriu Você é doido? Você é doido?